Durante o período chivoso, existe uma dúvida muito frequente em relação aos cuidados do gramado. Eu devo amparar a grama mesmo molhada? Sim ou não? Bom, a resposta é sim. É melhor cortar no tempo ao invés de deixar a grama ficar excessivamente alta. Aparar a grama em tempo certo significa seguir a regra de 1 para 3, que é a remoção de mais de 1 terço da lâmina da grama. Quando se remove mais de 1 terço, você enfraquece a planta, principalmente a raiz, fazendo com que ela cresça mais devagar e perca o vigor. Bom, se a grama está muito alta, o que você deve fazer é atará-la e em dois dias voltar a cortar na altura ideal. Lembre-se que o certo é que você siga primeiro em uma direção, no primeiro dia de corte, e quando retornar, venha na direção contrária. Acompanhe mais dicas no global real, por favor. Acompanhe mais dicas no global real, por favor. O que é isso?